Galerinha, o lugar está aqui debaixo de velhos. Ele está com o carro dele, com o meu bem, ele dirige o carro, o bichete. Agora, as duas, rapaziada, ele chegou lá, ficou com a porta, velho, deve estar com o lado comigo. Chegou um chego lá, velho, que é comigo essa merda. Só bora, bem, esse bichão deve estar bravo comigo, hein, galerinha, meu Deus. Lívio, antes de começar o vídeo, já está ligado, desce aí embaixo, se inscreva, deixa o seu like, faz toda essa bagaceira aí. Compartilha, faz tudo e o Zé tem que fazer, valeu? Zé, você vai me ajudar muito, meus amigos, valeu? É nóis. Vamos lá, o cara deve estar aqui fora o bravo, bravo. Vou morrer lá, filho. Passe, pega, velho. Não vou deixar nem ele ver a cama, calma aí. Olha esse aqui, ó, doidão. Olha ele aqui, ó. Cadê o carro? Deixa eu ir lá para a gente pegar o carro. Pô, olha ali. Bota o tênis, daí a gente vai pro carro. E na onde? E o bicho tá fumando já, mano. Vai na onde? Pra academia. Cadê o carro? Tá indo na frente. Vou perdão, irmão. Não, você não ia guardar o carro, velho. Não tinha vaga por aqui. Mano, que você tá brava. Bora, mano. Você tem três vidas, mano, pra pegar. Bora lá. Tava atrapando, velho. Bora. Vai na onde agora? Pra academia, treinar. Toma aí, que horas são? Mano, você é doido? Mano, tava trabalhando até agora, mano. Mentiroso, galerinha, mentiroso. Tem que ver, tem muito perigo. Mano, perigo acabou de entrar pro freio. Tá entrando agora também. Poxa aí. Bora iniciar mais um vlog, né, galerinha? Deixão aí. Que cara safado, mano. Vai comer geral, comer comida. Nossa, mano, galerinha, nem falo nada desse cara aqui, hein, velho. Meu Deus, hein. Depois que eu tentei nesse GPS, eu me perdi. Caramba. Rapaziada, não tem nem como se perder. Vem pra cá. Vem pra cá todo dia comigo e o cara vai pra mim perto. É, rapaziada, é isso aí. Bom, é isso aí. Iniciando mais um vlogzinho aí pra vocês. E bora pra casa. Ou academia. Valeu, bora. Onde você vai, Lucão? Treinar, porra. Aonde? Não, é sério, não, sem maldade. Onde treino? Na rua. Não, porra, na academia. Puta, velho, tem que falar com a mina, velho. Pra você poder treinar. E agora? Agora eu vou treinar na faixa. Você não falou, mano. Esqueci, velho. Galerinha, ó. Tava aqui picotando o vídeo pra vocês, ó. O cara é em Magnorantão. Você tá vendo, né, velho? Picotar, mano. Você não vai editar o vídeo pra vocês, galerinha? Quem é que vai editar pra vocês? Pô. É, rapaziada. Vocês vêem o que eu posso com esse cara. Foda, né? É essa aí, né? Cadê a camiseta dos galvanos? Essa aí não, velho. Mas você deu, né? Galerinha, que você me diz pra um cara desses aqui que você dá um presente e o cara pega e dá o presente que você dá. Comenta aí nos comentários. O que que você acha que é um cara desses aqui? Tapa na orenha, né? Não, menino. Galerinha, não sei se vocês sabem qual é o lugar. Cola aqui, cara. E o bicho come tudo. Vamos ver o que que ele tá fazendo na cozinha. Mano. Meu. Meu. Calma aí. Que que é isso, Lucão? Não, tu sai fora. Não, mano. Eu tava lá descansando, velho. Não, mano. Você acordou pra vir comer, mano. Pô, eu te peguei no flagra agora, velho. Não, tu sai fora. Não, eu te peguei no flagra. Bonito. Pega aí, Diego. Nenê. Aí vai, Nenê. Pega, Nenê. Ô. Nenê, mano. Já sabe o que fazer, né? Mano, o que que você vai comer? O que que você vai comer? Fala aí. Iguano. Eita, porra. Galerinha, sabe o que é iguano? Comenta aí. Escreve aí nos comentários daí. Eita, pega, galerinha. Ele pegou o garfo lá do arroz e lamentou na boca, velho. Nossa, ele foi pegar, ó. Mentira que você vai comer com essa colher, Lucão. Hã? Mano, sai fora. Por favor, mano. Eita, pega. Meu Deus. Sai fora, gordo. Mano. Você me respeite, rapaz. Ei, você vai ficar filmando. Ó, ó o Jack mijando. Filma o Jack mijando. Ele tá na fraldinha, né, mano? O cara é ensinado, né, filho? É, rapaz. É, pior que bateu a larica em mim agora também. Eu tô comendo aqui também, beleza? Deixa eu comer que eu tô cheio de fome, valeu? Eita, pega. Fala, fala, galerinha do Bem do Mal. Aqui quem fala é o Lucas. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do gordão, mano. Galera, presta atenção. Ai, meu Deus. O cara tá acabando com a comida. Galerinha, ó. A rua integral, né, com Deus? Ó, aqui o ovinho aqui. Eu gravo aqui o ovinho. Agora vai lá gravar o seu prato se eu mostrar aqui mesmo. Ih, meu prato aqui, ó. Só fruta, galera. Só fruta. Galerinha pra dentro. Galera, aqui tem uma surpresa muito boa. Vamos ver o que tem aqui. Meu Deus. Que que é isso? Esse pão aqui deve estar muito gostoso, galerinha. Permita aí, meu prato. Eu acho que deve dar um cheiro. Nossa, tá cheirosinho. É, rapaziada. Fazer aquele nosso rango aqui anabólico, né? A caca é boa. Demais. Mano, não faz um. Galera, vocês... Vocês tinham que ver o que ele fez aí atrás. Ele tá achando que é um celular, sabe? Hahaha. Mentira, galerinha. Que roletor. É mentira. Pá. Galerinha, dá uma música aí, ó. Então, se liga, hein. E aí, vai. Ai, pai. Pá. Ai, pai. Pá. Ai, pai. Pá. Ai, pai. Pá. Ai, pai. Que viadão. É, você fica cantando, né? Quando a câmera tá desligada, né? Galerinha, isso daqui é muito bom, galera. Vou colocar um pouquinho lá no meu prato. Galerinha, essa pimentinha, vocês já sabem pra quê, né? Ela tava saindo rasgando no banheiro. Rapaziada, é três horas da manhã agora. Minha irmã tá lá no quarto, tá tudo junto. Tá fazendo bagulho aqui, ó. O pau vai torar aqui. Tenho certeza. O Lucão tá aí, ó. Na boa. Acho que aqui vai ficar tudo na boa. Minha mãe já já vai levantar. Filha da puta, que barulho. Rapaziadinha, feijão preto, né? Porque feijão adônimo, né? Eu já virei no meu blog aí que eu gosto de feijão. Galerinha, sem segredo, eu vou comer isso daqui, ó. Cinco ovos, arroz integral, feijão. Ah, mentira. Seu putz, você vai tomar Coca-Cola. Esse é o segredo, galerinha. Esse é o segredo de ficar batendo gordão todo dia. Galerinha, não acredito. Filha da mãe, né? Pior que o bicho vai tomar essa porra de mim. Rapaziada, eu vou comer aqui. E depois eu volto com vocês, valeu? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada. Ai, calma! Eita, calma. Pra que chegar assim? Pra que acertar um bruto? Ih, meu Deus. Ah, depois de algumas horinhas de sono, bora começar mais um dieta aí, meus girls. E é isso aí. Vamos lá pra cá de mim, que agora eu vou treinar o Jiu-Jitsu. Vou levar vocês comigo. Não sei se eu vou gravar lá dentro, mas vamos embora aí. Bele? Minha mãe já saiu aqui, deu fuga em nós. E agora eu vou dar fuga nele, porque a minha, ela sabe o que eu sei. Vamos embora agora, né, meus girls. Beleza? É nóis. Fui que fui. É, galerinha. Hoje, o bebêzão teve que dormir na rua, né? O carro dos girls. Vamos botar o kimono aqui dentro aqui, né? Eita, lasqueira. A bagunça aqui dentro desse carro. É, hein, do céu. Mas tudo que eu preciso tá aqui. Agora bora pra academia. Bora fazer aquela força, né, rapaziada? Quem mais se bucha aqui e só bora. É, galerinha. Trânsito, 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 trânsito. Nossa, esse bobo é chato demais, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que bobo é chato. Acabei saindo lá da academia, rapaziada. Eu treinei, não levei a câmera lá pra dentro, não. Porque eu não tava muito a fim de gravar lá dentro pra vocês. Mas eu já treinei, já almocei. Acabei esquecendo a câmera aqui dentro. Que nem levei também a câmera pra mostrar o que eu almocei. Mas agora eu vou lá pra casa. Tchau, tchau.